O nome Gersina é o nome, a origem do nome Gersina é grego e por coincidência ou por uma questão das coisas, providências de Deus, o nome quer dizer conciliadora, que sabe, diplomacia, estabilidade, espírito construtor. Isso parece até que os pais previam a grande dama que ela seria, a companheira de um grande construtor, um construtor de Goiânia, Pedro Duvigo Teixeira. Quando Pedro Duvigo se formou e foi para Jatai, ele ia a Rio Verde a passeio e lá ele viu aquela moça bonita, jovem, educada, bem diferente das outras mulheres que moravam em Rio Verde. Ele se encantou e em seguida se casaram, isso era 1919, e o Dr. Pedro se engajou na luta revolucionária contra o caiadismo. E uma ocasião mandaram prender o Dr. Pedro e o Dr. Pedro estava em casa quando chegou o delegado com vários policiais e falaram para a dona Gersina, eu vim prender seu marido e considere-se viúva. E ela reagiu dizendo para o tenente, para o delegado, só depois de morta, só se vocês passarem por cima do meu cadáver, aqui vocês não entram. E isso, o delegado escutando isso, foi embora, se amedrontou e foi embora. E o Dr. Pedro, que estava em outra sala, ficou muito orgulhoso da atitude da mulher dele. A dona Gersina ficou conhecida em Goiânia como a mãe dos pobres, porque ela fazia muita caridade. Mesmo quando deixava o governo, ela continuou atendendo as pessoas em sua casa, sempre foi muito caridosa. E há pouco tempo atrás eu estava almoçando num restaurante e ao meu lado sentaram dois jovens, uma moça e um rapaz. E ele comentando com a moça sobre Goiânia, que Goiânia era a cidade fundada por Pedro do Vico, e que ele era neto do Pedro do Vico. Eu me assustei, porque eu nunca tinha visto aquele rapaz, eu conheço todos os netos, eu perguntei, como assim? Eu falei assim, vamos lá, a dona Gersina não é a mãe dos pobres? Eu sou pobre, sou filho, sou neto dela. Eu então achei engraçado, porque o rapaz não tinha, ele tinha pouco mais de 20 e poucos anos, e já sabia da história dela. Ela morreu em 1976 e continua a ser lembrada até hoje pelo trabalho. Qual a primeira dama que é lembrada até hoje por seu trabalho de generosidade e caridade?